Olha, o Brasil é o quarto maior consumidor de carne bovina do mundo. Só que durante muitos meses, esse item ficou fora do prato dos brasileiros por causa dos preços elevados. Realidade que tem mudado nos últimos meses. Um pedido e tipos diferentes de corte de carne bovina. Milho de acém, bife contra filé, costela de boi, língua de boi. Nos últimos meses, na ida ao açougue, Dona Elza também pede mais carne de boi por causa dos preços mais em conta. Em casa, eles já comem muita carne, né? Então, quando o preço cair, você leva mais. Em 12 meses, a redução da carne bovina foi de quase 11%, segundo dados do IBGE. Mas alguns cortes tiveram queda ainda maior este ano. É o caso do filé mignon, da alcatra e do contra filé. A queda no preço da carne bovina tem a explicação. O excesso do produto no mercado. A partir da adoção de maiores tecnologias, isso tem aumentado o volume de carne produzida por ano. Temos também a questão da diminuição da rouba do boi. E isso leva os produtores a ficarem desestimulados a produzir. O Brasil tem diminuído o volume de exportações, principalmente para países como a China. E isso também tem levado a um aumento da quantidade de carne disponível aqui para o consumo dentro do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E lidera a venda do produto para o exterior. No consumo, também se destaca, sendo o quarto maior mercado. Por isso, a queda nos preços fez aumentar a procura por alguns cortes neste açougue. Hoje, por exemplo, a carne de bife, de churrasco, está próximo do preço que era a carne para cozinhar, que era a carne mais barata. Então, voltaram a consumir, fazer o churrasco e consumir o bife, coisa que não acontecia, né? A boa notícia é que, por enquanto, os preços não devem subir. Até o final do ano, começo do ano que vem, deve permanecer como está agora ou até reduzir mais um pouquinho. Bom para o consumidor, que pode ter mais carne de boi na hora do churrasco. Churrasco em carne de boi é bom demais, velho, não é não? Obrigado.